Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, começando a partir de agora. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento, cogio, materiais de construção. Opa, estamos começando mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui na sua quinta-feira, queridão. Hoje, calendário registrando, 16 de fevereiro de 2023. E na área, o nosso time completasso aqui, eu, Gabriel Anderson, Roseli Amorim e também Marisol. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabis. Boa tarde, meus atletas do coração. Na área, no oferecimento da cogio, materiais para construção e acabamento. Você que está construindo ou reformando, já sabe, né? A dica de ouro é o seguinte, passa na cogio para você levar tudo que você precisa para a sua construção e para a sua obra aí, tudo com preço justo, tá bom, queridão? É isso aí. Tudo do bom e do melhor para você, que é exigente e só gosta daquele material de qualidade, viu, Mari? É isso mesmo. E se você não quer também ficar esperando aquela entrega demoradíssima, é na cogio. Entrega rápida, viu, pessoal? É isso aí. Vamos começar a parada aqui, já falando do galão da massa. Galão! Galão! Pois é, temos aqui as informações do galão. E o próximo jogo do Atlético será na temporada, né? Será o último antes da estreia na Libertadores. Inclusive, Roseli Amorim, o galo já está com pensamento na Libertadores, já, viu? Está sim, viu? No sábado de Carnaval, então, será esse último jogo aí antes da Libertadores. O galo dará início, nesta quinta-feira, 16, à venda de ingressos para o duelo contra o patrocinense, válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A partida acontecerá às 16 horas e 30 minutos, no Independência, em Belo Horizonte. O clube divulgou os horários das vendas. Começou às 11 horas da manhã e dará direito aos sócios comprarem até dois ingressos adicionais, já com os descontos dos respectivos planos do galo na veia. É uma tentativa de manter os bons públicos no Independência. Até aqui, o Atlético fez duas partidas de mandante no estadual. Venceu Caldense e Democrata de Sete Lagoas, ambos no Horto, com mais de 20 mil pessoas em cada partida. Por ser já o primeiro dia de um Carnaval que promete atrair multidões a Belo Horizonte, a tendência é de um público mais restrito. O Atlético é o líder do Grupo A do Campeonato Mineiro, com 13 pontos. Se vencer, chega a 15 pontos, faltando mais duas rodadas. Sendo que o Pouso Alegre pode chegar a, no máximo, 17 pontos. O Atlético só poderá fazer 15 e o Vila Nova, com jogo atrasado, tem alcance de 16 pontos. Sábado de Carnaval, então. Pois é, Carnaval e a galera do Galão aí trabalhando, né? É isso aí. O que isso quer dizer? Quer dizer que... O Galo tá lá na frente. Eu não sei fazer conta. Quer dizer que o Galo deve entrar com um time bastante misto aí pra esse jogo aí, você acha não? É, ele tem que ganhar essa então pra fazer 15 pontos, ainda faltam duas rodadas. Ele quer dizer, tá lá na frente. Essa é a última, né? Antes da Libertadores, depois vai enfrentar lá o... Cara bobo. O bobão lá, né? O cara bobo. E é isso aí, então, ó. Bora, bola no pé e aí fazer bonito, né, Galão? Hoje, amanhã, né? Que dia que é o jogo, Roseli? Sábado de Carnaval. Sábado de Carnaval. Vai lá, ó. Muito samba no pé e bola na rede, então, pro Galão aí, viu, Roseli? Às 16 horas e 30 minutos. Muito bom. É isso aí, pessoal. Então, e quanto você acha que vai ficar o jogo? Palpites? Eu acho que vai ser 3x0 pro Galo. 3x0 e você, Gábis. Vai ser 2x0. O Galo vai ganhar de 2x0 e com um time misto ainda. Eu acho que não vai entrar um time principal ali, não, viu? Eu acho que o cara não vai querer arriscar, né, o nosso coldé. Ah, não. Com certeza não, né? Já despontou, já tá disparado na frente. Não tem porquê. E é uma loucura, né, cara? O time vai jogar no sábado e depois já tem que viajar já pra enfrentar lá o cara bobo lá na Libertadores, né? Pois é, uma data ruim, né? Assim, pra gente aqui no Brasil é ruim, né? No meio do carnaval... Você acha que o pessoal vai coxer a micareta lá e coxer o galo lá no... Ah, eu acho que sim, porque assim, Belo Horizonte tá prometendo um dos maiores carnavais que já foi visto na cidade, né? E tem muita gente também que tá louco pra aproveitar, né, Gábis? Nós ficamos muito tempo sem carnaval por causa da pandemia e tudo mais. Então eu acho que vai dar bastante gente, sim. Porque atleticano, que é atleticano, vai no meio do carnaval, sai do carnaval, vai pro... Vai pro Independência, volta, sai do Independência, já pega um bloquinho ali que tiver passando na rua. É festa, o pessoal quer festa. É isso aí. E principalmente se o galo ganhar, né, cara? Aí vai ser mais festa. Nossa, aí vai ser aquele Belo Horizonte que vai pegar fogo. É, BH! Vou te falar, viu? Se cuida, patrocinante. E é isso aí, não saindo de BH, continuamos em BH. Vamos falar de outro time que é o mais azul, mais celeste do planeta. Eu gosto da carinha que ele faz, olhando pra Roselinho. Vamos falar do Cruzeirão, é isso aí. Assim como projetado pelo técnico Paulo Pesolano no início desta semana, o Cruzeiro ganhou quatro reforços para a reta final da primeira fase do Campeonato Mineiro. É provável que todos eles sejam relacionados para o compromisso diante do Vila Nova, neste sábado, dia 18 de fevereiro, às 19h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela sexta rodada do estadual. As primeiras novidades no elenco celeste foram as voltas do goleiro, né, o Anderson, e também do meio campista Matheus Vital, que estavam entregues aos cuidados do Departamento Médico desde segunda-feira, desde a quinzena de janeiro, na verdade. Os dois treinaram normalmente com o restante do elenco na Toca da Raposa 2, nesta quarta-feira, dia 15. Porém, além deles, o treinador uruguai passa a contar com o lateral esquerdo, Kaique, e também um atacante, Stênio, que venceram o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira no Equador, no último domingo, dia 12. O meio campista Matheus Jussa, ex-Fortaleza, foi anunciado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira, portanto, é a 15ª ou 15ª reforço do Clube Celeste para a temporada. E também recebeu elogios do Paulo Pesolano, que avaliou a utilidade que o jogador terá para a equipe. Aspas para ele aqui, são jogadores de qualidade, jogadores novos que vão dar o melhor para a equipe. Jussa vai ajudar muito a equipe. Quando você olhar para frente, quando vai analisar o jogo, vamos ser uma equipe forte. Não tenha dúvida, analisou, então, o nosso querido Pesolano, por sua vez. E Jussa não teve o nome publicado no boletim informativo diário, o famoso BID, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e ainda não está regularizado para estrear com a camisa azul, lindona, maravilhosa e cinco estrelas do Cruzeiro. Mas já está contratado. São quatro reforços, então? É isso aí, vai poder contar com mais reforços aí naquele timaço, né, que jogou contra o Atlético, que eu particularmente gostei muito do time, da desenvoltura do time em campo, do equilíbrio que o time conseguiu manter do primeiro minuto ao último minuto de jogo lá de frente ali, frente a frente, tete a tete com o galão da massa. Eu vou falar igual você falou do galão da massa. Para que está contratando mais? Já está cheio aí de gente. Gente, o Cruzeiro, eu vou te falar, viu, isso aí vai ter que ser uns quatro ou cinco ônibus para levar, porque não para de chegar a gente. Pegaram os novinhos aí, ó. É, mas aí tem jogadores que já fazem parte do elenco, né, só estava lá na Seleção Brasileira Sub-20, só para ir lá ganhar medalha, 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 medalha e troféus, viu, Rosalina? Hoje ele está atacado, hoje ele está meio atacado esse menino. É o patê de álcool. Eu estou com a garganta ruim, viu? E isso porque ele está doentinho ainda, viu? Era para mim estar no DM agora da Ondoeste. Mas aí você fez o patê de álcool que a mamãe ensinou e salvou. A mamãe ensinou, assim, deu uma salvada ali na hora do almoço, viu, Rosalina? É isso aí. Mas então, com esses reforços aí, o que você acha, então, que o Cruzeiro vai arrebentar? Ah, não, realmente eu vou na ideia daquele jogador que a gente citou aqui, que nós citamos aqui no nosso Onda Esporte, que deu uma entrevista falando o Cruzeiro, a partir de agora desse clássico, é outro time, tá? Eu vou entrar nessa ideia e espero que faça valer agora nesse próximo jogo aí, então, diante do Vila Nova, que será no sabadão, às sete da noite. Pelo amor de Deus, hein, Cruzeiro? Sete da noite, no sábado, aí não vou aguentar. De carnaval? Não vou aguentar. Pelo amor de Deus, imagina a felicidade dos jogadores. Que feliz que eles estão falando, poxa, recebi ali, ó, 20 camarotes pra ir lá assistir a escola de samba, na fachuda, de boa, vou jogar bola. Vai ter que jogar um futebolzinho, né? Vai ter que jogar, e tem que jogar bem ainda, né? Eu sou o primeiro a assistir aqui pra cobrar depois, viu? Isso aí. Então tá bom, depois você conta pra gente, viu, Gabs? É isso aí. Falamos aqui, ó, do Cruzeirão, falamos do Galão da Massa, e agora chegou a hora de falar de mais um clássico, mas esse não é mineiro, não, ele é paulista, Marisol. Derby total. Palmeiras, Palmeiras, Corinthians, será o que vai acontecer nesse negócio aí? Traz as informações pra mim, Marisol. Bora lá, Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, 9h30, na Neoquímica Arena, em jogo válido pela nona rodada da fase de grupos do Paulistão 2023. O Verdão ocupa a primeira oposição do Grupo D e tem a melhor campanha geral, enquanto o Timão é líder do Grupo C do Estadual. Ai, ai, ai. O Palmeiras tem sua classificação encaminhada já para as quartas aí de final do Paulistão, viu, Mari? É isso aí, mas o plano do clube está focado em algo maior, que é garantir a melhor campanha da fase de grupos pra ter vantagem de decidir em casa os confrontos do mata-mata. Conto o Corinthians, vale a vitória no Clássico pela rivalidade, mas será mais um passo rumo ao objetivo maior. Aliado a isso, Verdão e Abel Ferreira têm uma série de marcas a serem alcançadas se conseguirem bater o rival no derby. Marcas, o adversário que mais venceu na Neoquímica Arena, o Palmeiras pode igualar o retrospecto contra o Timão na casa do rival. Atualmente, as equipes acumulam 17 jogos no local, com 6 vitórias para o Verdão, 7 para o time alvinegro e 4 empates. O alviverde soma 18 gols marcados e 17 gols sofridos. Pode ser a chance para alcançar um feito significativo para um visitante em Itaquera. O Verdão não perde um Clássico Estadual a 6 partidas. São 4 vitórias e 2 empates nos últimos duelos com o Corinthians, São Paulo e Santos. Se pegarmos o confronto com o alvinegro do Parque São Jorge, são 3 vitórias consecutivas dos palmeirenses, as 3 em 2022. Se chegar a conquistar a 4ª seguida, o time de Abel Ferreira vai igualar o feito atingido em 2008, quando vinha de 3 resultados positivos seguidos em 2007 e completou o 4º no ano seguinte. O Verdão perdeu apenas 1 dos últimos 11 Clássicos contra o Corinthians, somando 3 vitórias consecutivas. 2 a 1 no Allianz Parque, pelo Paulista de 2022, 3 a 0 na Arena Barueri, pelo Brasileiro de 2022 e 1 a 0 na Neoquímica Arena, novamente pelo Brasileiro de 2022. No total, são 6 triunfos e 4 empates no período. O duelo entre as equipes não terá transmissão em TV aberta. A partida será transmitida pela TNT, canal de TV por assinatura e pela HBO Max, serviço de streaming que adquiriu um pacote de jogos com exclusividade do Campeonato Paulista. Pois é, você acha que... E aí que eu tô com ódio mortal do Daniel, agora com esse texto, tô com ódio mortal do Daniel. Nem vou comentar. Ah, e aí eu vou te falar, viu, Mari? Só essa palhaçada de texto aqui. Só me fala qual vai ser o placar, Mari. O Corinthians vai atropelar o Palmeiras na Neoquímica, eles vão perder de novo lá. É, o jogo vai ser no Ita... Nossa, tá com ódio. Vai ser no... Aliás. No meu coração agora. O jogo vai ser na Neoquímica, né? Vai, o Corinthians vai atropelar o Palmeiras. O Palmeiras tá com o timaço, velho. É o atual campeão aí, digamos. Mas ele não tem costume de ganhar lá na Neoquímica, não. Vai continuar perdendo. Eu volto naquela retória lá, digamos assim, né? Que é o seguinte, ó. Na retórica, né, Roserio? É retórica, é isso aí. Eu volto naquela retórica lá do clássico. O clássico é clássico. E aí, meu amigo, é o famoso pega pra capar. É isso. Se o Roger Guedes não tiver com aquela preguicinha dele, eu acho que vai sair golzinho ali, viu? Eu espero, viu, Gabi? Eu acho que vai ser 2x1 pro Corinthians. Eu ia falar esse mesmo placar. 2x1 pro Corinthians. Eu acho que vai ser 2x1 apertado. Vai ser um jogo pegado. Mas eu acho que o Corinthians tem capacidade sim, joga muito e tamo em casa. É, vai ter... É isso aí. Vai ter dedo na orelha e cartões amarelos nos jogos e carrinhos ali também e alguns empolgões. O Paulo que não esteja ouvindo, então, viu vocês? Vai ser 2x1, então, o Timão. Ah, o Daniel fez esse texto aí em homenagem ao Paulo. Tá escrito Paulo, coração, embaixo. Eu tô pé da vida. Tá certo, então. Clássico. Clássico pra você, então. Pra você que gosta de um bom futebol. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, então. Aí, aqui no nosso Onda Esporte, trouxemos aí pra você alguns detalhes aí dessa partida, algumas informações. E agora, queridão, é só aguardar o jogo. E depois do jogo, a gente volta pra contar pra você como é que foi o clássico. Tá, jóia? Daqui a pouquinho voltamos com muito mais do nosso Onda Esporte, no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Gostou das informações, Roseli? Claro. E olha, você viu o Pança, deu a indicação aí, o placar vai ficar 3x0 lá, ó. Pra quem? Palmeiras. Ah, dormi, soltei em Palmeiras. Não me ajuda aí, Pancinha. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais. Na área aqui no nosso Onda Esporte, com o nosso timaço em campo. As informações, as novidades. A gente conta tudo pra você aqui na programação da Onda Oeste Multiplataforma. Fica aí pra conferir. Onda Oeste. Olá vocês, estamos de volta na nossa Onda Oeste Multiplataforma, com o nosso Onda Esporte aqui em reta final. Onda Oeste. Bom, oferecimento Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Estamos de volta por aqui na área com o nosso Onda Esporte Sensacional, sempre em exibição pra você de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia e meia. Agora eu quero saber dessa história, viu, Roseli? Vamos lá. Tá dando o que falar esse negócio daí, viu? Neymar no Chelsea? Pois é, então, essa conversinha aí. Será que o PSG tá colocando o Neymar à venda? Não, vamos, vamos... Conta pra mim então, Roseli, como é que é? Esclarecer aí pro pessoal. Conta tudo. Após quebrar recorde de gastos em contratações na atual temporada, o Chelsea quer mais, quer o jogador mais caro da história. Ao menos é o que noticia o jornal Le Parisien. O dono do clube inglês, Todd Boaly, se reuniu em Paris com o presidente do PSG, Nasser Al-Khlaif, e a pauta? Uma possível negociação para contratar Neymar. A reunião teria sido na terça, em um almoço, antes da derrota por 1 a 0 do PSG para o Bayern de Munique. O Emir, do Qatar e dono do time parisiense, Tamin Bin Hamad Al-Tani, esteve no Parque dos Príncipes em rara aparição durante partida do seu clube. O Le Parisien de Indica que o Chelsea está disposto a pagar 60 milhões de euros, 334 milhões de reais, por Neymar, que completou 31 anos no último dia 5. O valor é quase quatro vezes menos do que os 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona em 2017. Mas, segundo o veículo francês, seria aceito pelo time parisiense. O interesse do Chelsea em Neymar foi notícia na imprensa inglesa após a mudança de dono no clube. Há um ano, o empresário norte-americano, Todd Boyle, também cogitou a contratação de Cristiano Ronaldo, à época, no Manchester United, e o principal entrave na transferência é o contrato do atacante brasileiro. No início da atual temporada, Neymar ativou uma cláusula de renovação com o PSG até 2027. Com um dos cinco maiores salários do futebol mundial, o jogador não está disposto a se desfazer do vínculo. Neymar recebe cerca de 50 milhões de euros, 278 milhões de reais por ano no PSG, e declarou mais de uma vez no último ano que não vislumbra uma transferência. Eu estou aqui muito querendo me conter, porque a hora que você falou assim e não declarou, eu falei, ele não costuma fazer isso mesmo, a gente já sabe. Então, está sendo aí cogitado, né? A imprensa inglesa soltou isso aí, mas ainda não é nada certo, né? E ele aqui deixou claro, então, que não quer transferir. Também com salário desse, poxa. Pois é, gente, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu tenho uma birra com o Neymar, né? Com o Neymar? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma birrinha com ele, mas nem de graça. Pois é, né? Nem de graça. Neymar com valor aí de 60 milhões, cara, é muita grana, né? De euros, 334 milhões, né? É muito dinheiro aí. E o Neymar também gera muita mídia, né, cara? Então, quer dizer, o Paris pagou um dinheiro, mas hoje ele já tem esse dinheiro totalmente, né? Já recompensado aí, graças ao marketing que o Neymar traz para o time, né? Tendo em vista que, quando o Neymar foi para o PSG, automaticamente triplicou aí a questão dos seguidores no Instagram, a movimentação e tudo mais. Fizeram todo o marketing em cima disso, vendas de camisas, assim como também fizeram com o Lionel Messi, que também é um dos maiores, um dos melhores jogadores atualmente aí do mundo, né? Com a sua bola de ouro ali guardada debaixo do travesseiro. E aí o Chelsea está de olho ali, né, cara? Olha lá, e o PSG tem Neymar, Mbappé e Messi na frente. Será que a gente não pode tirar um pezinho deles ali e levar o querido Ney lá para o Chelsea? E aí vai render também um querido marketing aí para o Chelsea, que também precisa de um nome forte no time ali. Tendo em vista que já tem lá o nosso queridão Thiago Silva defendendo ali o Chelsea lá na zaga, viu, Mari? Então, e teve também há um ano atrás, né, a tentativa aí cogitou também com o Cristiano Ronaldo. Talvez vá passar batido como passou com ele também, né? É, o Neymar tem esse contrato aí basicamente já assinado, um pré-contrato já assinado, né, até 2027 com o PSG. E aí o Neymar eu acho que está bem em casa ali, mas aí vai também o nosso querido Sheikão aí, o... Como é que é o nome dele lá? O Al-Sara lá? A Roseli que fala bonito o nome desses jogadores. É, você viu, eu falei direitinho. Falou bonito aí. O dono do time parisiense, Tamin Bin Hamad Al-Tani. É, esse aí não é o dono do Paris não, é? Não, do Paris é o Todd Bolle. Ah, tá certo. Do Todd Bolle é o do Chelsea, né? Do Chelsea. Empresar norte-americano. O Emir do Catar e dono do time parisiense, chama-se Tamin Bin Hamad Al-Tani. Era só para me ver se você conseguia falar duas vezes. Tá certo. E cogitou levar então o Cristiano Ronaldo. O Chelsea precisa de um nome forte ali, de uma camisa forte ali no time, né? Tendo em vista que saiu lá o Eden Hazard, que fez parte lá do ataque do Chelsea e tudo mais. E agora então, tá tentando aí contratar Neymar. Neymar tem, eu acho que ele tá bem no PSG, até porque ele é amigo do Messi, né? E amizade ali faz toda a diferença, inclusive nos vestiários ali. Então, eu acho que ele tá bem ali, né? Houve uma época aí que o... Ah, o Mbappé é o dono do time, por que não quer o Neymar aqui? Aí depois desfizeram essa conversa, não tem esse negócio dessa treta. E agora tá tudo bem. Eu creio que Neymar não quer sair do PSG, mas a graninha ali, meu amigo, ó. O presidente vai falar assim, não, queridão, eu vou vender você lá pro Chelsea. E aí... É, o Papai Ney deve tá doido já. Móveis lençóis aí pra ele, né? Chelsea, PSG... É grana, meu querido. Acima de tudo, o dinheiro fala mais alto, viu, Roseliê? E pode ficar deitado no campo, hein? Não é pra qualquer um, não. Brasil e Japão. É isso que já nasce, né? Já, já nasce perfeito, já. A seleção brasileira feminina estreia nesta quinta-feira no torneio Che... Isso aí é sacanagem, né, gente? É o nome do negócio. Cheblives Cup. É bonito, né? Às seis horas no horário de Brasília contra o Japão em Orlando, nos Estados Unidos. O quadrangular amistoso abre a reta final de preparação para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia em julho e agosto. Também disputam a competição Estados Unidos e Canadá, que fazem outro jogo da rodada às 21h, 9h da noite, no horário de Brasília. A técnica Pia Sondade terá de volta a camisa 10 Marta, retornando aos gramados quase 11 meses após sofrer uma ruptura de ligamento do joelho. A craque do Orlando Pride não deve começar jogando, mas tem chance de entrar no decorrer da partida. Depois do Japão, a seleção brasileira jogará contra o Canadá no domingo, em Nashville, no Tennessee, e contra os Estados Unidos na quarta-feira em Frisco, no Texas. A U Sport TV transmite Brasil e Japão às 6h da tarde, no horário de Brasília. Pois é, né? A seleção brasileira feminina e os jogos femininos, os times femininos estão crescendo cada vez mais, né, Mari? E disputando cada vez mais torneios mundo afora. Que bacana, velho, a seleção brasileira de volta. Eu queria que a Marta ganhasse o tanto que o Neymar ganha. Será? É isso que seria, porque ela já passou ele há mil anos. E é lindo vê-la jogar. É, e ela já passou todos os homens há mil anos. Os caras estão achando que está arrasando aí. A Marta, meu bem, arrasa faz muito mais tempo. Quantos troféus ela já ganhou? Quantos prêmios, né? Ela já ganhou o final do mundo. Ela não arrasa, realmente. Ela tinha que ter um salário como o do Neymar. Mas como sempre, né? É. O mundo machista paga o cara e a mulher não pode receber a mesma coisa, sendo que ela é muito melhor que o Neymar. Eu tenho certeza que se puser os dois, ela dá um show nele. Dá mesmo. Dá um bairro, joga ele no chão, porque ele já gosta mesmo de ficar no chão. Soprou ele e cai. Isso. E só dá má. É isso mesmo. Mas ela é maravilhosa, viu? Eu sou fã da Marta. É isso. O futebol masculino começou um tempo antes, né? Agora que está surgindo aí o futebol feminino e vem crescendo a cada dia. Eu espero que se valorize a cada dia a mais aí, né? A gente tem que ter esse reconhecimento. Então, é isso, queridão. Fala na máquina. Por salários iguais em todos os aspectos, não só no futebol. É, porque não foi só no futebol que começou com o masculino. Tudo na vida aí começou primeiro com o masculino. A mulher teve que lutar muito aí para poder se mostrar e ter seu espaço. Então, vamos igualar tudo aí, ó. Eu concordo plenamente. Eu só estou falando em relação à notícia que a gente está passando aqui no nosso Onesport, que é a pauta da hora aqui. A gente sabe que você não é machista. Eu concordo com você. A gente sabe que você é junto aí com a gente. É isso aí, Roseli. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Amanhã tem mais. Amanhã tem um sextouro e a gente aqui, ó, na área junto com você com aquelas informações que você gosta, que eu sei, viu? É isso. É só ficar ligado para mais informações como essas que a gente traz com o maior prazer aqui para você, que é o melhor ouvinte do mundo e que é motivo de muita satisfação para a gente aqui no Onda Esporte. A Verinha mandou aqui, ó. Vocês sabem qual é o filme preferido do Neymar? Um Corpo que Cai. Boa! Vera e suas pérolas, adoro. Abraço, Vera. Grande abraço, Roseli. Valeu, Maricol. Valeu, Gabriel. Valeu, Mari. Valeu, pessoal. Obrigada pela companhia de todos e até amanhã mesmo, horário. Obrigada, Roseli, pela companhia. Valeu, Gabigol. Quinta-feira a gente bombou mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Amanhã tem o sextouro da Onda Oeste, hein? Grande beijo, galera. Valeu, turminha. Forte abraço. Amanhã, ó, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, estaremos aqui te fazendo companhia naquele climinha gostosinho já do finalzão de semana. O próximo na área.